Ontem nós mostramos aqui no Jornal Taralbá um vídeo bem morado, feito por moradores do Jardim Nova Olinda, para mostrar uma cratera no meio do asfalto. Nossa equipe foi até o local e constatou que o problema não é um buraco, mas muitos deles. Ele começou pequeno, foi crescendo e hoje ocupa um lado inteirinho da rua. E não está sozinho não, depois dele já apareceram outros, que também estão aumentando a cada dia que passa. Não tem como ir na padaria com a criança, porque se você vai pela calçada, muitas vezes chegam a passar quase na calçada aqui, porque freia, chega ali e freia, para não passar no buraco e você pode ser atropelado a qualquer momento. A cratera na rua Sebastião Rosa, no Jardim Nova Olinda, virou motivo de piada, como mostra este vídeo, feito e enviado pelos moradores. Estamos aqui no Pesca e Parque Nova Olinda. Dá aí, senhor, está pegando muito aí ou não? Nós está pegando, nós está pegando aqui dengue, nós está pegando chikungunga, está pegando azica, nós só não pega o secretário de óbito para vir aqui arrumar essa merda. Está pegando o rumo do carro também ou não? Aqui pega radiador, pega o cárter do carro, arranca os pedaços do carro, né? Então, pega muita coisa, aqui é bom demais. Seria cômico se não fosse tão perigoso. Este outro vídeo mostra que, por pouco, o motociclista não é atropelado. Para não cair dentro do buraco, ele desvia, derrapa nas pedras e cai. Acidentes como este, a vizinhança já cansou de presenciar. Já é do cotidiano aqui. Pelo menos uma vez por semana tem um acidente, ou com uma moto, ou um carro. Para não serem engolidos pela cratera, motoristas e motociclistas são obrigados a trafegar pela contramão. Muitos chegam a manobrar para evitar a buraqueira. Mas não tem jeito. Vira e mexe a peça de algum carro, fica pelo caminho. Nosso vizinho aqui na frente, ele já teve a suspensão do carro dele avariada, como a gente já está sabendo aí. Radiador, o carro perdeu um radiador. É absurdo isso, bater a ponto de arrancar uma peça do carro. Então, é bem complicado a situação que a gente está vivendo aqui. E como a rua é usada por diversas linhas de ônibus que passam a cada oito minutos, diariamente o problema aumenta um pouquinho. A vizinhança já fez abaixo-assinado, já ligou, mandou ofício e já até foi à prefeitura. Mas de nada adiantou. E aqui, eles ainda têm outro problema. Como a rua é muito movimentada, quando chove demais, toda a água empoçada nos buracos dá um verdadeiro banho naquelas casas ali. O caminhão que passa, o ônibus que passa, acaba jogando terra para dentro de casa, né? Toda lama vai para a casa de vocês? É, no meu carro. Desisti de lavar o carro, porque se eu lavar e acontecer de chover, no mesmo dia, o carro já fica todo enlamassado novamente. Diz que a garagem é coberta, né? A Secretaria de Obras informou que está fazendo um cadastro de todas as ruas com problemas de asfalto. O cronograma estabelecido no início do ano continua sendo executado mesmo com contingenciamento nas contas da prefeitura. E que novas demandas só poderão ser atendidas se houver entrada de recursos para a pasta. Ou seja, não há uma previsão para os moradores do Nova Olinda serem beneficiados e se livrarem destes buracos.